Vem chegando a noite com uma brisa suave, trazendo calma e provocando a intimidade. Hora de tirar o pé do acelerador, deixar o tempo andar mais lentamente e começar uma conexão com você, revendo suas ações. Você está fazendo o que deve ser feito para encontrar os bons resultados? Se no trabalho está produzindo melhor, se na busca de novas oportunidades está preparada para os desafios, no amor, está disposta a exercitar a generosidade e a entrega? A noite chega e com ela a possibilidade de aumentar a paz ou de desenterrar fantasmas. A escolha é de cada um de nós. É sua. Boa noite.